Música Oferecimento, supermercado da praça, promoções diárias e bombásticas ao lado do batalhão. De Itália Supermercado, onde a nossa família tem o prazer de atender a sua. Caming, aqui você encontra tudo para o homem do campo. Oi gente, aqui quem fala é Hermes Dias. Tudo de bom. Nesta sexta-feira, a expectativa é total. O canal TV Norte Mais estará apresentando o primeiro debate de candidatos a prefeito de Itaiobeiras. Até o momento, os candidatos têm usado suas redes sociais com entrevistas ensaiadas. A população sabe que são realizadas por marqueteiros. De fato, os problemas da cidade, as polêmicas, ainda não foram confrontadas. A população mudou, evoluiu. Todos sabem que os marqueteiros são pagos. Jamais vão colocar o candidato contra a parede. Os debates, eles são fundamentais. É uma oportunidade única de o eleitor, no conforto de sua casa, através do confronto de ideias, analisar qual candidato está melhor preparado para o pleito. Diante de tantas mudanças, o eleitor não quer mais candidatos que ficam no anonimato das ideias. O eleitor cansou de politicagem. Querem um candidato corajoso, que tem a verdade como seu carro-chefe. No debate promovido pela TV Norte Mais, o candidato poderá até faltar. Mas nós da TV Norte Mais sabemos que não são obrigados. Mas por estarem em uma campanha política, torna-se quase uma ação moral obrigatória. Político que foge ao debate se nega a expor suas propostas, ideias e suas intenções no mandato. Será que este respeitará o princípio da publicidade dos seus atos públicos, uma vez tornando o prefeito da cidade? Seus atos devem ser do povo. Não deve de forma alguma fugir. Deve sim enfrentar o grande desafio, que é pautar sempre pela verdade. Nós do canal TV Norte Mais estamos otimistas que todos irão sim comparecer. Farão um debate de propostas, não de ofensas, mas sim manterão o nível, a ética, a moralidade e acima de tudo comparecerão por respeito à população de Itaiobeiras. Assim também, estendemos a mesma mensagem para todas as cidades do Alto Rio Pardo. A população não quer um prefeito fujão, e sim um prefeito que defenda o povo e preste contas dos seus atos a toda a população. A pandemia que parecia estar controlada em Itaiobeiras, após algumas práticas de moralidade incoerentes com a realidade da doença, volta a assustar Itaiobeiras. Em apenas uma semana, os casos cresceram imponencialmente. O que parecia sob controle, volta com tudo. E em apenas uma semana, 20 casos são notificados. As internações também aumentaram no Hospital Santo Antônio. Até jovens foram hospitalizados por conta da doença. Diante de tudo isto, fica apenas uma reflexão. Enquanto não temos uma vacina, é preciso agir com prudência. Não se pode baixar a bandeira vermelhas. Cuidados devem serem redobrados por todos. Afinal, o que estão em jogo são vidas, tanto de amigos e familiares. Vamos agora à agenda dos candidatos a prefeito de Itaiobeiras. Deneval postou um vídeo na internet. Falou dos processos na qual tem na justiça e que a oposição tem usado como forma de desestruturar sua campanha. Disse que pintam como se já tivesse julgado ou condenado. O classifica como bandido, como ficha suja. Enfim, disse que está na vida pública, está sujeito a inquéritos e processos. Sobretudo, isto não significa condenação. Afirmou que ele não tem nenhuma condenação. O candidato a prefeito em sua live explicou alguns processos. Vejam. Meu primeiro processo foi na eleição de Danilo. Quando tínhamos creche, precisamos de funcionários e outras escolas. E o período era vedado. Não podia contratar naquele período. Era contratar ou deixar a creche sem funcionários e os alunos sem poder frequentar e os pais sem poder trabalhar. Consultando o departamento de jurídica da prefeitura, eles entenderam que era serviço essencial. Não poderia deixar de contratar. E nós fizemos. O Ministério Público entendeu que era ilegal a contratação. Entrou com o processo. E agora, recentemente, esse mesmo Ministério Público pediu um acordo e esse processo foi arquivado. Já o candidato Carlito Arruda, além de fazer algumas reuniões, também em suas redes sociais, fez uma live. Disse que a política muda muita gente. Que quando tem a oportunidade de encontrar com as pessoas, receber o calor humano, de ver o brilho nos olhos das pessoas, na esperança de um futuro melhor. A política o fez mais humano. Disse que Itaiobeiras já está há 16 anos administrando pelas mesmas pessoas mais abastadas. Pessoas que têm mais dinheiro. Disse que em Itaiobeiras existe um grupo muito sucedido. E que todos ali, de um jeito ou de outro, estão envolvidos ali na administração. Disse que isto tem que mudar. E que Itaiobeiras precisa, de fato, ser devolvida para a população. Por isto, o eslogan da campanha é Mudança para Valer. Então, poder debater a cidade, hoje, eu sou muito grato a Deus por isso. Poder debater, poder olhar no olho do eleitor, poder olhar no olho dos grandes, das autoridades, e apontar caminhos. E isso é importante, a gente ter essa consciência. E é o momento que a gente está fazendo. A gente quer fazer com muita responsabilidade, amor, carinho, empatia com o povo, escutando as pessoas. Já o candidato do PT Levon Nascimento, acompanhado de Tiaqueu do sindicato, candidato à vice-prefeita, de apoiadores, voluntários e candidatos a vereadores, o professor Levon buscou conversar com os moradores, apresentando-se, falando sobre suas propostas para o município. Segundo o candidato, é a primeira vez que um professor trabalhador é candidato a prefeito de nossa cidade. Também é a primeira vez que uma mulher trabalhadora é candidata a vice-prefeita de Itaiobeiras. Somos trabalhadores igual a maioria do povo itaioberense. Queremos ser os representantes de quem trabalha lá na prefeitura, disse Levon a cada pessoa que encontrava, além de pedir que todos analisassem o resumo do seu plano de governo impresso no Santinho, que ele chama de 13 propostas para o desenvolvimento de Itaiobeiras. Já o candidato Zevonio não divulgou nem das suas ações nas redes sociais. Oferecimento Supermercado da Praça Promoções Diárias e Bombásticas ao lado do Batalhão Promoções Diárias e Ling 79 Não 5 Promoções Diárias e undermine 8 Promoções Diárias e Constantin